O Bazar do Bem para ajudar pessoas carentes nessa época do ano, aliás eles ajudam o ano inteiro, mas nessa época a gente ainda fica mais focado ainda nesse sentido por causa do espírito do Natal. Ana Rebeca Passos, bom dia pra você então, né? Como doar pra esse bazar e como comprar desse bazar? Oi Renata, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Olha, só se você for um influenciador digital já ajuda bastante, viu? Porque é em parceria com diversos influenciadores digitais aqui de Caruaru, mas não custa nada, né? Se você tem uma boa roupa, sapato, enfim, que você queira doar e ajudar o Transforma Caruaru nessa terceira edição do Bazar do Bem, também não tem problema. E como comprar? O evento acontece já, começa a partir de amanhã, esta quinta-feira, dia 30 de novembro, lá no segundo piso do Shopping Difusora, mas a Cristiane Magalhães, que é gerente do Transforma Caruaru, vai passar mais detalhes. E eu estou sabendo, viu Renata, você que gosta aí, acompanha a moda, tem coisa muito bacana, né Cris? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia Renata, bom dia Ana. Esse bazar a gente vem, se prepara o ano inteiro pra fazer, que é um bazar que na realidade são com influenciadores. E esses influenciadores, eles ajudam não só no Bazar do Bem, mas eles ajudam nas ações do ano inteiro, no decorrer do ano inteiro. Então é uma parceria que a gente conclui pra fazer a festividade do Natal. E é um bazar onde as pessoas doam roupas novas e seminovas, roupas de marca e roupa usual do cotidiano. Mas são roupas assim que estão bem top mesmo, novas mesmo. E aí você me contava que tem até produtos na etiqueta. Então, quando a gente faz assim, na etiqueta, então o preço vai ser lá em cima. Não, né Cris? Não. A gente está variando aí o preço entre 50 e 100 reais, que a gente tanto tem vestido, como tem sandálias da Arezzo, que é parceira nossa, da C&A, Riachuelo, L2M, que é moda infantil. Então são várias, diversas lojas, além dos influenciadores, como Fernanda Costa, Joana Quari Quasi, Marcos Mendes, doutora Carla Guedes, doutora Catarina Carvalho, Eslovênia Marques, a ex-BBB aqui de Caruaru. Então tem uma gama aí de coisas, de artigos, que realmente são artigos caros e que as pessoas vão ter oportunidade de comprar num valor real bem mais em conta e, consequentemente, ajudar a gente a fazer um Natal mais solidário, tornando a vida de crianças e também de adultos mais felizes. Bom, Cris, eu sei que ainda tem gente, mas para cá só dois dedinhos, que não é influenciador, mas eu quero contribuir, não doei esse ano, estou com muita roupa boa, peço sapato em casa. Pode contribuir com o Transforma, nem que não seja para esse evento, mas para outros, enfim? Claro que sim. Inclusive a gente recebe diversas doações que a gente também já vai repassando para outras instituições, tanto o Transforma, a gente trabalha hoje com uma média de 250 instituições parceiras, dentro da plataforma Transforma Caruaru. Então a gente ou recebe para fazer o bazar, ou então para usar em outros bazares que a gente também transforma em cesta básica, a gente faz o ano todo o Bazar do Bem. E se você quer doar, vai lá no Shopping, Difusora, Terceiro Andar, na Loja do Bem, que é a loja das empreendedoras do Transforma Caruaru, e, consequentemente, você faz sua doação e já está fazendo o bem. Tanto pode ser em artigo de roupa, como em doação de cesta básica também, ou alimentos. Agora, o evento de amanhã vai até o dia 3 de dezembro, no caso, em específico, o Bazar do Bem, vai funcionar no segundo piso. Qual o horário de funcionamento? E as pessoas podem encontrar que tipo de roupa lá, por exemplo, você disse vestido, mas tem mais para mulher, para homem, qual é o público? Ó, existem roupas, tanto para mulher, quanto para homem, quanto para adolescentes e crianças. Todos os públicos são beneficiados. Agora, você até viu a quantidade de influencers mulheres. E as mulheres parecem que elas têm, parece não, aparentemente elas têm mais coisa e, consequentemente, também, se a gente procurar ver o engajamento cívico das mulheres na questão do voluntariado, mais de 50% dos voluntários são mulheres. Então, consequentemente, são elas mesmas que doam mais. Então, por isso, tem mais roupa também feminina. Mas existem aí, para todos os públicos, para adolescente, para adulto, para idoso, para criança, para homem, para mulher, para todo mundo, tem para todo gosto. Tanto coisas novas, né, etiqueta brasileira, tem peças, como eu falei, da Riachuelo, da CIA, da Arezzo, muita sandália, muita coisa da Arezzo nova, porque eles são parceiros da gente. Não só desse bazar, mas de um ano inteiro, a gente vem fazendo parceria e fazendo doação e solidariedade aqui em Caruaru. O horário. O horário, o horário de funcionamento do shopping, de 10 da manhã às 22h, no sábado, de 10 da manhã às 21h e no domingo, das 11 da manhã até às 20h. Agora, vamos reforçar aqui, esse bazar vai ser realizado, vai ser arrecadado aí um valor, né, com as vendas. Vão ser, esse valor vai ser transformado em cestas básicas, para onde serão destinadas? Ó, serão destinadas tanto para a cidade quanto para a zona rural, nas festividades que a gente vai fazer. Não só será a cesta básica, mas será lanchinho também, será também presente para as crianças, e também quem quiser doar essas coisas pode levar lá para a loja do bem, que serão convertidas aí no Natal, tanto da cidade quanto da zona rural, onde a gente geralmente faz, que é o Fundão, que é o Borba, que é Lagoa do Sede. Então, são várias localidades da zona rural, onde as pessoas pouco chegam, porque a gente, o intuito da gente é chegar aonde ninguém chega, porque o impacto é maior para aquelas pessoas que estão recebendo. Então, esse é o intuito do Transforma Caruaru, e a gente vem fazendo aí direitinho o papel da gente. Terminamos a semana passada a campanha de doação de sangue, que vocês, inclusive, ajudaram a gente. A gente impactou aí na vida de mais de 180 caruaruenses através dos nossos voluntários. Agradecer também ao secretário de Saúde, que foi bem parceiro, juntou o time dele, foi para lá, e outras pessoas e tantos voluntários que foram também fazer doação. Então, as ações do Transforma, elas não se esbarram só em recolher dinheiro ou em recolher alimento, mas em promover curso, em promover solidariedade, em promover doação de sangue, em buscar mostrar que os influencers, eles não só fazem a parte deles de mostrar moda, não só fazem a parte deles no trabalho deles, porque tem médica, tem advogada, tem várias pessoas aí de áreas diferentes, arquiteta. Então, a gente pega essas pessoas que influenciam na sua área e mostra que elas também influenciam fazendo o bem, fazendo a solidariedade. Muito bem. Perfeito. Cristiane Magalhães, gerente do Transforma Caruaru. Renata, só reforçando, 30 de novembro até 3 de dezembro, é a terceira edição do Bazar do Bem, de 10 da manhã às 10 da noite, no segundo piso do Shopping Infusora. E aí, fora do Bazar do Bem, tem a loja do Bem, tá? Que é o terceiro piso lá do Shopping, que você pode levar as suas doações o ano todinho para mudar a vida de outras pessoas. Renata. Obrigada, Ana. E amanhã a gente vai dar um pulinho lá, né? Para dar uma olhada nessas peças, né? Porque aí a gente fala ainda com mais propriedade para o pessoal ir lá e comprar tudo e ajudar. Obrigada, Ana! E um cheiro também.